Estamos de volta com o Bande Cidade e olha, além de uma grande estupidez, maus tratos contra animais também é crime. E em Taubaté, uma lei aprovada recentemente estabelece punições para quem praticar esses atos. Mas uma ONG da cidade contesta a falta de fiscalização. São 408 cães e 57 gatos no Centro de Controle de Zoonoses de Taubaté. Todos recolhidos mal cuidados, em situação de risco ou abandonados em vias públicas. Agora, já recuperados, eles esperam por uma adoção. Por mês, o José Antônio recebe cerca de 150 animais. Com a aprovação e sanção da lei municipal de autoria do ex-vereador Jofre Neto, que define os maus tratos e punição para infratores, a tendência é que este número diminua. Vai nos possibilitar, do ponto de vista administrativo, também punir os responsáveis por conta desses maus tratos. Então, a gente passa a poder multar e, eventualmente, até apreender animais nessa situação. Pela lei, são considerados maus tratos. Privar o animal das necessidades básicas. Lesar, agredir, causar sofrimento ou matar. Abandonar o animal, especialmente em rodovias. Provocar envenenamento. Utilizar o animal em confrontos ou lutas. Criar o animal em local desprovido de segurança e limpeza. A lei prevê multa que varia de R$ 91,00 a R$ 551,00, em caso de comprovação de maus tratos. Se isso ocorrer com mais de um animal, a multa terá acréscimo de 50%. Se o infrator for pego mais uma vez, o valor será aplicado em dobro. Obrigar o animal a realizar trabalho excessivo também está na lista de maus tratos. Há quatro anos, o gaúcho ajuda seu João a dobrar a renda familiar de R$ 2 mil, com, em média, cinco viagens por dia para transporte de entulhos pelas ruas de Taubaté. No verão, o trabalho é com temperatura de 38 graus. Eu ando devagar, paro na sombra, dou água para ele. Então não tem problema nenhum. A água é de duas em duas horas para ele. A fiscalização é grande aliada da lei, que deve ser regulamentada até o início de março. A prefeitura disponibiliza um fiscal e um ajudante para atender a três chamados com denúncias por dia. Mas a procura por socorro é bem diferente na ONG Vida de Defesa dos Animais. Segundo o seu Afonso, são cerca de 60 ligações diárias. Qualquer tipo de pedido, abandono, maus tratos, animais sendo agredidos, cavalos abandonados em pista, em matos, cavalos morrendo em beira de rio. Então, se não existir fiscalização, lei alguma funciona. Eu acho que é uma lei que não vai ajudar em nada a proteção dos animais. Veja bem, é uma lei que diz que vai multar o tutor do animal que está abandonando. Mas geralmente nunca descobrimos quem pratica o abandono contra os animais. É muito difícil. A demanda não assusta e ele tenta resolver todos os problemas que chegam até a ONG. Nós fomos chamados em algum local, nós verificamos e retiramos o animal do local. Se o cidadão não autorizar, é força policial. E eu agradeço a Polícia Militar que realmente ela nunca deixou de nos atender. A Associação Vida sempre foi muito bem atendida pela Polícia Militar de Taubaté. A ideia é que os bichinhos encontrem o mesmo carinho que a mascotinha dele. O duro é ter que ter uma lei para punir quem causa maus tratos aos animais. Isso não poderia acontecer. Vamos agora para a previsão do tempo para esta tarde em toda a região. A chuva continua a qualquer hora do dia. À tarde, podem ocorrer trovoadas. Máxima de 23 graus em Campos do Jordão e na Serra da Mantiqueira. No Vale, tempo instável, chuva e calor. Os termômetros atingem 29 graus em Santa Branca e Taubaté. E 31 em Canas e São José do Barreiro. Litoral Norte com chuva de curta duração a qualquer hora. Temperaturas entre 19 e 34 graus. São José dos Campos segue com tempo encoberto e chuva. Amanhã e sexta-feira, o dia segue com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. São Sebastião com tempo instável e máxima de 34 graus. Amanhã também chove, mas o calor diminui. Máxima de 30 graus. Pesquisa divulgada ontem pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, em parceria com o NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da UNITAL, traçou quais são os principais problemas apontados pelos empresários da cidade. 438 lojistas da região central e de dois shoppings participaram do levantamento. Nós temos aqui os números para mostrar na tela para você aí de casa. Olha só, a segurança é o maior problema para os comerciantes e empresários joseenses. Seguido, desemprego da saúde, empatados em segundo lugar. Depois veio a educação e, por fim, o transporte coletivo. Citação de quase 10% dos entrevistados. E teve uma outra pesquisa divulgada hoje pelo NUPES, que mostra a variação do preço da cesta básica em relação a dezembro do ano passado. Ou seja, dezembro de 2016 com dezembro de 2015 é o balanço do ano. A avaliação tem como base uma família de 5 pessoas e renda mensal de 5 salários mínimos. Vamos conferir aqui então. Olha só o que a gente separou para você. Preço da cesta básica. Em Campos do Jordão, subiu 11,95% e custa R$ 1.534,66 hoje. O maior aumento foi em Taubaté. Ela pulou em um ano de R$ 1.353 para R$ 1.528, alta de 12,91%. A menor alta foi em São José dos Campos, onde o valor subiu 11,16%. A gente tem outros detalhes da pesquisa que a gente separou para você de casa. Olha só. O que mais subiu? A banana nanica está 50% mais cara que um ano atrás. Preço médio agora em dezembro foi de R$ 4,57, de acordo com a pesquisa da Unital. Era R$ 3,00 em dezembro de 2015. E seguida da nanica, a banana prata e também a laranja pera subiu quase 25%. Mas tem notícia boa também, tá? Tem notícia boa. Tem preço que caiu o tomate, que foi o vilão, né? Teve tomate que chegou a R$ 10,00 o quilo na época. É uma loucura. Caiu 36% de um ano para o outro. A cebola, 22%. E a batata caiu de R$ 4,37 para R$ 3,71, preço médio. Diminuição de 15%, de acordo com a pesquisa da Unital. Depois do intervalo, tem participação do telespectador aqui no Bande Cidade. Nós vamos mostrar uma cratera que surgiu no Parque São Luís. Dá só uma olhada. É um absurdo. Tá atrapalhando a vida de muita gente. Olha só o buraco. Os detalhes já, já. Agora, 1h9.